A discografia de Elvis em vida, ou seja, tudo aquilo que a gravadora lançou enquanto o artista estava produzindo, pode ser bastante confusa. Eu vou tentar, de forma clara e objetiva, explicar um pouco sobre os álbuns de Elvis. São eles as trilhas sonoras de filmes de Elvis. Álbuns de estúdio, coletâneas, trazendo os grandes sucessos do cantor. E ainda os álbuns ao vivo, trazendo grandes concertos de Elvis. Mas são nos álbuns de estúdio onde podemos observar a direção que o artista, a cada época que lança seu álbum de estúdio, está tentando trilhar a sua carreira. O primeiro álbum de estúdio de Elvis foi um grande sucesso e foi o Top 1, o número 1 das paradas. O segundo álbum de Elvis seguiu o mesmo caminho e foi direto para o topo, número 1 de novo. O terceiro álbum de Elvis teve como tema o Natal e também abocanhou a posição número 1, Top 1 de álbuns. Então, Elvis é obrigado a fazer uma pausa de dois anos, foi durante o seu período militar. Quando Elvis volta em 1960, ele grava aquele que seria o melhor álbum de toda a sua carreira. Elvis is back. É o seu quarto álbum de estúdio e foi lançado em 8 de abril de 1960. Também é o primeiro álbum de Elvis em estéreo. O álbum também é a prova incontestável do que Sam Phillips, o primeiro produtor de Elvis, disse. Ele disse que Elvis era como uma esponja, absorvendo todos os ritmos, estilos e sons. Também Albert Goldman, o biógrafo de Elvis, disse que o jovem Elvis, o som do jovem Elvis, era como uma aquarela. Enquanto que na aquarela, as cores se fundem umas às outras, tendo como resultado nuances e mais nuances. Assim era o som de Elvis quando ele misturava as diversas vertentes, os diversos ritmos. Até agora, os três álbuns de estúdio de Elvis venderam mais de um milhão de cópias e todos alcançaram o topo. Todos foram número 1. Elvis is back. O melhor disco de Elvis Presley. Não atingiu a posição número 1, ficando com a posição número 2 e vendendo apenas, para o padrão de Elvis, 300 mil cópias. Os críticos também não gostaram. Embora no futuro a crítica especializada tenha dado o real valor ao disco. Realmente uma pena, porque se Elvis tivesse seguido por esse caminho, sua música seria praticamente imbatível. Porém, em seu próximo disco, o terceiro de trilha sonora e o sétimo de sua carreira, ditou os rumos artísticos de Elvis. Ele vendeu mais de um milhão de cópias e ficou no top 1 durante 10 semanas. Elvis só volta a brilhar realmente com o álbum de estúdio no finalzinho da década, quando ele entra no estúdio American Sound e faz suas antológicas gravações. Albert Goldman foi categórico em afirmar que durante o período dos filmes, o talento de Elvis foi desperdiçado, algo como você derramar todo o melaço no lixo. Elvis, para sempre.